Tá gravando câmera? Estou nesse momento aqui na entrada do anel viário no sentido Riachão. Dá um close aqui câmera, segue aqui ó. Aqui, Riachão, ali vem barreiras e aqui a saída que vai pra Riachão. O anel viário que levou 15 anos para ser concluído, tudo indica que agora vai sair. Falta apenas inaugurar pra poder desafagar o trânsito de barreiras que está complicadíssimo. Olha lá, só porque o caminhão parou, tá vendo lá? Agora dá um close aqui senegrafista. Olha a situação. Tá vendo aí? Tá vendo senegrafista? Somente porque o caminhão parou. Olha aqui nesse outro sentido aqui câmera. Olha aqui câmera. Tá vendo aí? O trânsito está complicado, precisa urgentemente ser liberado lá o anel viário para que o carro grande... Olha a carreta lá câmera. Mostra lá câmera. Para que carreta daquela natureza possa desafogar o trânsito de barreiras. Quando estamos aqui na ponte do anel viário, uma ponte com uma grande estrutura, uma ponte frágil. E é a ponte que hoje atravessa aqui o... Dá um close aqui câmera. Vem cá, dá um close aqui. Aqui câmera, a placa. Mostra a placa aqui câmera. Olha o nome aí. Qual o nome aí? Rio Grande. Pegou bem câmera? Agora continua gravando aqui câmera. Vai pra lá por favor. Ô cabrinha ruim, não. Ô barreiras notícias que tem. É cada um senegrafista que o barreiras notícias tem que vamos respeitar. Olha a ponte aqui câmera. Vamos. Segue câmera aqui câmera. Barreiras notícias. Estou mostrando aqui a estrutura da ponte, hoje da ponte do anel viário. Dá um close lá embaixo lá câmera. Olha o rio maravilhoso. Dá um close câmera. Pronto câmera. Volta cá câmera. Pronto. Fechou. Passa perto. Passa perto câmera. Olha a situação do trânsito aí. Tá vendo aí câmera? E é assim o dia todo. Principalmente em horário de pico. Vários acidentes já aconteceram aqui nessa localidade aí. O trânsito está horrível. Olha o número que você dá pra frente aí. Tá vendo aí câmera? Aí você vai dizer que a culpa é minha. A culpa é minha não. A culpa é minha. Entendeu? Deixa passar alguém aqui. Deixa passar alguém com o vidro aberto. Se fosse ter medo de assalto. Assalto hoje está demais. É muito assalto. Olha aí. Tudo vidro fechado. Não é câmera? Vai aparecer alguém. Alguém vai falar. Tem que falar alguém. Eu acho que não vai falar não, cara. Não achei que me pedi. Chega mais perto aqui, cara. Aí. O que? O que é que você acha do trânsito de barreiras hoje? Não quer falar não. Aqui, cara. Vamos encontrar lá. O que é que você acha do trânsito de barreiras hoje? Desce. Como? Desce. Você passa por aqui todo dia? Não, certamente. Que nota você dá de 1 a 10? 1 a 0. 1 a 8. É isso aí, cara. Aqui, não é montagem não, cara. Ok, vem cá, câmera. Vamos ver. O que é que você acha do trânsito de barreiras hoje? É, gente. Passou? Não, não é organizado, não é organizado, sem sinalização. Horrível. Ó. Qual o nome da amiga? É a gente. Vou botar na barreira o roteiro, viu, Beatriz? Valeu. Obrigadão. Obrigado. Tá vendo aí, câmera? Como é que você quer filmar a placa, câmera? Comer com o que? Aqui, gente, ó. Inauguração das obras de construções da ponte sobre o Rio Grande, no contorno rodoviário rodoviário da cidade de Barreiras, ligando as rodovias BR-135BA, né? E a BR-242, né? Que aqui tá bem escrito aí, feito no governo da Dilma Rousseff e do governador da Bahia Jacques Fagner e do ministro dos transportes, o ex-governador César Bosch. Pois é, agora eu vou mostrar pra vocês a deficiência, como surgiu, a deficiência que já trouxe o anel viário, que é ali o contorno. E aqui é a entrada, o contorno de Angical, saída pra Angical, que dá acesso ao anel viário. Aqui vai ser a principal entrada do anel viário de quem vem, pra quem vem de Salvador, né? E vai pegar o sentido Brasília ou até mesmo o sentido Riachão. E aí, como vocês podem ver, dá um close-in-se negrafista na estrada, no asfalto aí, que isso aqui não vai aguentar peso, né? Então, um projeto de 15 anos que ele foi pra ser concluído. Agora, se está concluído, eu acho que deveria ser visto esse processo, ok? Dá um close-in-se negrafista. Olha a situação aqui do contorno, né? Pra não dizer que eu tô mexendo, vem cá, cabrinha. Segue-me aqui, câmera. Ô, cabrinha ruim, não. Ó, câmera, mostra aqui. Mostra a placa aqui, câmera. BR-242, sentido Angical, ok? Corta. Barreiras do Tito, o que você acha do trânsito de barreiras? De 1 a 10. 2. Uma tragédia. Você acha que o anel viário vai melhorar? Qual o nome, meu amigo? João, essa cena vai ser usada no barreiro ou no Tito, já pode ser? Pode. Pronto. De 1 a 10, qual a nota? Trânsito. Trânsito? Três. Três, olha aí. Tá melhorando, viu? Fecha a conta e passa a régua. Tá.